E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car. Rapaziada, episódio passado, né, a gente acabou sofrendo um acidente aí testando o nosso carro. E o coitado, eu acho que não sobrou muita coisa. Eu acho que ele, literalmente, ele se despedaçou. Enfim, né, vamos dar uma olhada na situação que ficou o nosso carro. E vamos ter que ir de caminhão, né, porque é o nosso único veio que a gente tem agora pra poder usar depois daquele acidente gigantesco. Cara, sério, não sobrou nada do carro, eu acho. Eu acho que dessa vez eu consegui. Acabei com o carro de vez. Ué, eita. Morou pra ligar, hein? Cara, eu detesto a bomba de ar desse caminhão. Sério, pensando numa bomba de ar chata, ter esse troço encher, leva um tempão. Ah, tu não vai repor essas coisas aí não, hein, mundice? Eita. Ah, não tem nada pra comprar aqui. Nossa, tem um filtrinho, né, um filtrinho, eu podia comprar. Filtrinho, joguinho de vela. Ih, será que eu vou ter dinheiro pra isso? Boa. Preciso fazer uns trampos aí, hein? Senão, eu estou perdido. É isso aí, mas se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam, né, se inscrevam aí no canal, muito importante. Rapaziada, importantíssimo que vocês deixem aquele dedãozão no like pra dar aquele apoio, aquela força aí pro canal. pra ajudar nos engajamentos aí, né, pra gente chegar a mais espectadores. É, mais espectadores novos aí. Então vai deixando aquele dedãozão no like, não custa nada aí pra vocês, é de graça. E isso dá um apoio tremendo. E, assim, vai ser notificações, mano. Tá aberto. Tá aberto nada. Vai ter que quebrar esse vidro aqui. Enfim. Ai, ai. Não tem muito o que fazer. Vamos pegar. Vamos meter marcha pra lá. Se bem que eu acho que o caminhão ainda não carregou, né? Não. Esse barulho é... Nossa senhora! Ok. Tirei o Superman. Mas é o Mercado do Superman. Tá, vamos entrar no modo volantão aqui. O cinto, né? Apesar que o caminhão... Vai. Vamos, vim. Carrega essa bomba aí de uma vez que eu não aguento. Baixa isso. Cara, é muito chato carregar a bomba de Arthus aqui. Carregou. Ok. Tá, nóis. Vou tirar o negócio que ele enlouquece. Vambora. Aí, rapaziada. Cheguei no meu carro aqui todo acabado. Vou botar o caminhão pra cá. Porque... Tipo... Ué, o meu carro morreu? Sei lá. Não entendi, não. Tá, puxa o freiozinho aqui. Não tem jeito, né? Agora nós vamos ver o verdadeiro estrago que aconteceu aqui. E eu acho que foi bem grande, na real. E tá louco. Coitado do carro. Olha aqui, achei minha arma. Nossa... Perdi. Foi até a roda aí. Até a roda eu perdi. Eita. Eita. Hum. Tomara que o motor ainda esteja funcionando, pelo menos, né? Pelo menos isso tem que estar funcionando. Tá maluco. Bom, o escapamento tá aqui dentro. Vamos ver. O turbo tá ali. Perdi o vidro. Cara, onde é que foi parar a minha caixinha de ferramentas, velho? Ah, tá aqui a minha caixinha de ferramenta. Deixa eu pegar ela aqui. Eu já vou parafusar o que dá pra parafusar, né? Ah, se eu não me engano é sete. Deixa eu ver se já é a sete aqui mesmo. Caraca, velho. Eu perdi muita coisa. Eu demolico um carro. Até a roda se foi, velho. Olha só. Que viagem. Tá, vamos botar isso aqui no lugar. Aí. Vamos botar isso aqui. Não, isso aqui na verdade eu nem vou conseguir botar no lugar, né? É, eu sabia. Tenho que parafusar isso primeiro. Isso aqui é... Doze. Caraca, mano. O acidente foi muito feio. Muito feio. Agora sim. Agora eu consigo botar isso aqui. Cara. Eu não imaginei que eu fosse detonar com o carro desse jeito. Quatorze aqui. Pelo menos nada voa muito longe, né? Do pertinho aqui. Mas deve ter vaz... Ah, já tá parafusar? Mas deve ter vazado. Olha, deve ter vazado tudo. Se eu não explodir os pneus também, né? É, rapaziada. Faltou botar a mola. Esqueci da mola. Vou ter que tirar aqui de novo. Bom, pessoal. Depois de várias tentativas de desvirar o carro, finalmente eu consegui. Eu desvirei o Satsuma aqui. Mas assim, né? Tá todo acabado o carro. Ele literalmente tá acabadaço. Não sobrou muita coisa. Não temos nem vidro dianteiro mais no carro. Então assim, o carro já era. Não tem combustível, não tem nada. Nem se esse carro tá funcionando. Então, o que eu vou fazer vai ser levar ele pro mecânico. Tem mais... Não tem muito o que fazer. A gente precisa levar esse carro de volta pro mecânico. Pro mecânico consertar pra gente. Eu sei que eu tô sem grana. Vou ter que fazer uma grana antes de tudo isso, né? Mas faz parte. Fazer o quê? Tem muito o que fazer. É o que acontece quando você tem um carro turbo. E quer se testar os limites do carro, né? Pois é. Dá ruim total. Mas não dá nada, não. Vou pegar outra sacola que eu já tenho aqui. Já vou botar dentro dele também. Que é o conjuntinho de vela e... O óleo, né? Já vamos botar pra cá. E já vou fazer essas trocas tudo dele. Então, já vamos deixar tudo aqui. Abre aí. Abre aí. Aí. Tá. Aí. E vamos. Tem que guinchar o Satsuma. Não tem jeito. Não guinchar ele. A gente não sai da onde a gente tá. E olha só. Nossa sede tá que tá, hein? Mas não vou morrer de sede, não. E vai pra aí. Vamos ligar o trem aqui. Eita, que o trem não vai ligar fácil. Ligou fácil, sim. Beleza. Vamos. Aí. No alto, não. No baixo. Vamos dar a reatê. Recolar. Ué? Ah, não acredito, galera. Esqueci de... Putz, ainda tem que esperar esse negócio do ar encher? Caraca, velho. Que porcaria. Não acredito. Achei que isso já tava cheio. Ah, rapaz. Como eu odeio esperar essa bomba de ar, mano. Essa bomba de ar é um saco. Eita. Aí, a bomba de ar deu, já. Tá. Vamos lá. Bora grudar os Atsuma aqui. Pra mim não perder o carro pra ela por aí, né? Já tá amassado mesmo? Eu nem me preocupei. Tá. Dezinho. E aí, e aí. Pô, não soprou muita coisa do carro. Coitado. Aqui. E onde é que tá o negócio pra prender? Aí. Tá preso. Bom. Primeiro de tudo, eu vou voltar... É pra cidade. Na cidade lá eu posso matar minha sede. Não tem muito o que fazer. Opa. Aí. Vamos lá. Vamos fazer a volta. Eu acho que não tá vindo carro nenhum, né? Vem vindo carro. O cara vai se matar aqui. Opa. O que aconteceu ali? Ué. Acabou ali meu escape. Ih, rapaz. Faltou o escapamento do carro. Como assim? Não, não pode ser. Faltou o escapamento do carro? Aí, olha o meu carro, o jeito que ficou. Ah, não. Tá bom. Pelo menos eu já posso botar o escape aqui, né? Cara, o escape voou longe, mano. Tá bem que eu fiz essa volta aqui pra enxergar isso. Ah, como é que eu encaixo esse escape aqui, pai? Tá escurecendo. Não tá ficando boa a situação não, hein? Eita. Virar um freio de mão, né? Tá. Aquele ali tá encaixado. Só que eu preciso da chavezinha, né? Putz. Chavezinha 7. Cadê as caixinhas de ferramenta aqui? Cara, eu não posso capotar esse carro. Se eu capotar esse carro, vai dar muito ruim. Vai, desvira. Desvira, criatura. Não vou perder as peças tudo. Ah, caramba. Nossa, deu muito ruim aqui. Ah, atravessei o carro. Vai, vai, vai. Desvira aí. Não, não é pra capotar. É pra desvirar, né? Ah, não vai. Tá. Vou fazer diferente. Vamos pegar a caixinha de ferramentas. Cadê? Cadê a caixinha? É a 7 aqui. Cadê a 7? 7. Eu vou parafusar. Aí, ó. Tá. Aqui tá parafusado, será? Deixa eu dar uma olhada. Não. A parafusa também. Beleza. Ah, se eu não morrer de seed agora... Ah, mas morro. Vamos pra cá. Bota aqui. Ah, fala sério. Ih, tava encaixado. O carro que tava torto mesmo. Ah, agora não vai encaixar. Opa. Encaixou sim. Onde tá o parafusinho disso? Aqui. Mas por que eu não consigo chegar? Cheguei. Tá. Beleza. Fecha aí. E seguinte, né? Vamos usar o caminhão pra empurrar o carro. Não vou perder meu tempo. Tentando fazer... Tentando empurrar com a mão ali. Se eu posso usar o caminhão pra fazer isso. Aí vai ser mais fácil. Já tá amassado mesmo. Então nem vou... Dar a bola. É. Só, né? No freio, irmão. Vira aí. É que não botou a ré. Caraca, mano. Que situação que eu me meti. Agora vai desvirar. Aham. Filho da... Olha que merda. Acredito. Caramba, Tchê. Ah, vou desvirar o carro. Vai ser com isso aqui mesmo. Não quero nem saber. Bota a ré, irmão. Caramba, Tchê. Ué. Tá brincando, né? O caminhão conseguiu atolar, velho. Atolar o caminhão. Vamos, Tchê. Ah, é muito ruim essas marchas desse caminhão. Que porcaria. Agora eu passo. Aê. Nossa. Não desvirou, velho. Pelo contrário. Só ferrou com tudo. Olha o que eu consegui fazer. Ai, ai, ai. O que diferencial? Ui. Quebrou até o vinho do caminhão. Que beleza, hein? Genial. Nossa Senhora. Coitado do carro. Vai daí. Ah, eu não queria perder os pedaços do carro, mano. Mas eu acho que não vai ter jeito. Acho que eu vou acabar perdendo tudo. O carro não desvira? O carro não desvira. E agora o caminhão ficou com as rodas no ar. O cara me empurrou ali, pelo menos. Caramba, que asneira que eu fiz aqui. Tá doido. As rodas do caminhão no ar. Vai engatar essa porcaria ou não vai, Tchê? Nada funciona. Desisto. Desisto. Ai, ai, ai. Pera aí que tá vindo mais gente aqui. Corre, 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 corre. Olha ali. Ai, caminhão contra caminhão. Deu no meio. Eita. Pera aí que eu achei, pera aí que eu achei. Corre, 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 corre. Ai, diminuíram já. Caramba. Só deu ruim. Só deu ruim. Não deu nada de bom aqui. Nada, nada, nada. Cara, ainda tô com o escapamento. Eu não consigo desvirar a porcaria do meu carro. Pelo menos. Consegui desvirar o carro, mas, né. Eita, olha lá. Boom. Nossa, o pessoal tá se explodindo. Olha lá. Lá vem o busão indo por cima. Eita. Nossa senhora, o busão limpou a estrada. Nós seguiu, hein. Tá bom. Eita. Cara, agora. Eu não tenho vidro nem no caminho. Tô bem, hein. Hoje a gente tá ótimo na situação aqui. Cara, quer saber de uma coisa? Foi na ré. Ô carambola. Botei botão errado ainda por cima. Aí. Eu vou é na ré buscar o carro lá. O que eu vou fazer? Tem muito. Ah, que tela chata que fica voltando ao normal. Que não é pra voltar. Ah, doido. Vai lá, vai bater de novo no meu carro. Acabou. Pelo menos ficou aí. Vou puxar a freia de mão de novo. Caraca, mano. Isso aqui tá a maior confusão, hein. Vou prender aqui. Ah, acho que não tá faltando nada. Tá todo amassado mesmo. Não tem muito. O Satsuma tá destruído por completo. Nem combustível. Acho que eu consigo colocar nesse carro. Tô detonado que ele tá. Meu senhor de santo. Tá. Bota na baixa aí. Arranca. Tem que ver esse carro tá vindo atrás, né. Tá. Aí, cadê o botão aqui? Nossa. Putado o carro. Devia ter deixado ele bem pertinho, né. Mas olha só a chave em mim. Que beleza, hein. É. Cara, não sei se eu chego vivo lá, velho. Muito tempo com a sede já. Eu acho que eu não chego vivo. Tem lugar pra parar, né. Tem. Vamos parar aqui, ó. Pra poder ajustar esse carro. Ah, pra ali tinha um alça. Eu sou meu ou ali tinha um alça? Será? Cadê? Não tinha nada. Fui iludido. Achei que eu ia achar um aqui. Agora eu boto mais perto essa situação aqui. Pronto. A gente pode andar mais rápido também. E, cara, ficar andando nessa velocidade. No estado que a gente tá. Nós vamos morrer. Certo que nós vamos morrer. Aí. Ah, aqui é a entrada da minha casa já, na real, né. Aí eu vou... Eu vou levar pra minha casa o carro, né. Tem muito. Se tiver vindo alguém aqui, nós estamos ferrados. Vamos tentar fazer isso o mais rápido possível. Vambora. Estrada de chão, meus. Tá, rapaziada. É o seguinte, agora é seguir a estradinha aqui. Cuidar pra ver se o carro tá atrás com a gente. Eu não faço ideia. Tá aqui atrás, sim. E tentar chegar o mais rápido possível. Se bem que aqui na frente tem água, né. Mas, ah, que se dane. Eu vou deixar o carro em casa que tá todo acabado. Tadinho do bicho, tá todo destruído. Não sobrou nada. É, isso é o que acontece quando se tenta testar um carro turbo. Beleza, mano. Cheguei. Tem muito o que fazer no momento. Então, eu vou deixar o carro do jeito que tá. E vamos correr pra nossa casa pra gente... Opa. Onde é que desligar? Tá, deixa as luzes ligadas aí. E vamos correr pra nossa casa pra gente poder... Tomar alguma coisa e não morrer, né. E essa chifarada também não ajuda. Eee, tamo... Tamo salvo. Caramba, demorou pra baixar, hein. E nem baixou. Agora que baixou. Tá. Mais um pouco a gente tava morto, hein. Toma isso aí. Caracas. E... Tá, beleza. Bom, tem que esperar a chuva passar. Tem que esperar clarear. Agora são... Meia-noite. Tá bom. Bom. É isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam, né. Se inscrevam no canal, deixem o like e acionem as notificações. Valeu e até o próximo.